Tudo bem? Então, hoje é 1º de fevereiro e vamos começar o desafio de 28 dias da gratidão, né? Como eu havia falado para vocês na resenha do livro A Magia, que tem este desafio para você aprender a ser grato, né? Então, é a magia da gratidão. Conforme você for grato, mais coisas você terá, né? Você agradece por aquilo que você tem e com certeza você alcançará coisas melhores, porque se você é positivo, coisas positivas você vai atrair. Se você é negativo, coisas negativas você vai atrair para a sua vida. Então, vamos começar? O primeiro desafio, ele tem o nome de Enumere Suas Bênçãos, né? É o número 1. E aqui fala assim, ó. Quando comecei a contabilizar minhas bênçãos, minha vida mudou da água para o vinho. Willie Nelson, cantor e compositor. Então, você em vez de ficar enumerando suas fraquezas, seus problemas, começa a enumerar suas bênçãos, mesmo que elas sejam poucas. Mas você vai enumerá-las e isso você vai dando lugar, coisa positiva. Em vez de ficar reclamando, ah, isso é aqui não, vai falar uma coisa boa, agradecendo o que você tem e consequentemente isso vai melhorar, vai aumentar, né? Então, nesse desafio, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, eu separei esse caderninho aqui só para isso, porque esse exercício você vai fazer durante os 28 dias. Então, todo dia, assim que acordar, você vai lá enumerar 10 coisas, né? Hoje você vai começar enumerando 10 bênçãos. Vai agradecer 10 coisas que aconteceram na sua vida de bom. Aí você vai fazer assim, ó. Aqui no livro fala assim. Você vai escrever abaixo, o exemplo é assim, ó. Sou verdadeiramente abençoado por... Aí você vai colocar o quê? Qual é a bênção que você recebeu? Por exemplo, eu vou agradecer pelo meu trabalho. Aí eu vou colocar lá, eu sou verdadeiramente abençoado pelo meu trabalho. Aí por quê? Por que você é abençoado por esse trabalho? Porque através dele eu consigo dinheiro para me alimentar, para pagar minhas contas, enfim. Esse é o motivo. Aí estou muito feliz e grato por... Por quê? Pela minha família. Aí você vai falar assim, por que você é grato pela sua família? Né? Então você vai explicar. Então é sempre bom você fazer isso. Agradecer o quê? Pelo que você está agradecendo, você vai colocar ali. E qual o motivo? Por que você está agradecendo? Então aí você escreve. Você faz isso em 10 coisas. Você agradece em 10 coisas. Aí depois que você terminar essa lista, você vai ler. Por exemplo, eu coloquei na minha lista. Eu sou grata pelo meu trabalho. Porque através dele eu posso pagar minhas dívidas, minhas contas. Eu posso comprar comida, roupa. Então esse é o motivo. Eu agradeço. Acabei de ler, aí eu falo. Obrigado, obrigado e obrigado. Você tem que falar isso. Vai ler agora, você que escreveu aí os 10, enumerou as 10 bênçãos. Vai ler uma por uma e no final de cada um você vai falar. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado e você tem que sentir mesmo essa gratidão. Ok? Tem que ser algo verdadeiro. Aí esse exercício, ele você pode, por exemplo, agradecer pela saúde, pelo seu corpo, pelo trabalho, o sucesso, né? Pelas finanças, pelos relacionamentos, paixões, felicidade, amor. Esses são motivos para você agradecer. Você vai agradecer se você tem o seu namorado, se você tem o seu marido, você vai agradecer. Em vez de você reclamar dos defeitos dele, comece a agradecer. Agradece porque você tem. Ele é o seu companheiro, ele está ali com você mesmo, que ele te faça algum tipo de raiva. Mas agradeça. Faça isso, para você comprovar que a mágica da gratidão vai trazer benefícios para a sua vida. Pronto. Esse é o exercício número 1. Aí, ó. Você, esse primeiro é quando você acordar, você vai fazer essa lista das 10 bênçãos e vai agradecer. Segundo, vai escrever, né? Porque se sente grato. E no terceiro, você vai ler essa lista. Ou em silêncio ou em voz alta. E agradecer no final, falando obrigado, obrigado, obrigado. Você vai repetir isso durante os 28 dias. E hoje, você já vai ler o exercício de amanhã. Pode ser antes de dormir, mas leia, para você já saber o que vai fazer amanhã. No caso, né? Amanhã, é o exercício da pedra mágica. Aí, aqui você vai ler o exercício de amanhã e você já vai saber o que você vai fazer amanhã. O que você precisa para amanhã. Então, assim, para fazer esse exercício, esse desafio da gratidão, você tem que ter o livro, né? Então, compra aí o livro, a magia. Tem a resenha aqui no canal, é só você procurar. E eu espero que vocês tenham entendido. Deixe os comentários, se não entendeu, se ficou alguma dúvida. Mas essa é a primeira dica. É o primeiro dia de hoje. O primeiro passo é enumerar as vezes. Então, você acabou de acordar, claro, vai escovar o dedo, vai banheiro e tal. Aí, você pega o seu caderninho da gratidão e vai enumerar. Dez bênçãos. Dez coisas que você está sendo grata. Depois que você enumerar, fala pelo que está sendo grata e o motivo. Como eu expliquei já. No final, você vai ler, falar obrigado, obrigado, obrigado. E amanhã, você vai fazer isso de novo. Você vai agradecer mais outras coisas que aconteceram na sua vida. E vai agradecer. Então, isso vai ser todo dia, até o dia 28. E sempre, no dia, você vai ler o exercício do próximo dia. Hoje, eu vou ler o exercício de amanhã. Para eu já saber o que eu preciso fazer. Para amanhã, já está tudo ok. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Que vocês acompanhem esses 28 dias de desafio. Para você ser mais grato. E você vai comprovar se realmente, sendo grato, você vai atrair coisas boas para a sua vida. Se realmente essa mágica da gratidão existe. Para saber, você tem que fazer. Não adianta eu falar para você. Você tem que ter essa experiência. E eu sou grata. Sou uma pessoa grata. Sempre fui grata. E eu vejo que as coisas acontecem. Só que eu tinha um problema. Além de ser grata, eu era resmungona. Reclamava muito. Então, muitas coisas eu acabava perdendo por eu reclamar. Entendeu? A reclamação, a ingratidão, ela faz com que você perca as bênçãos. As coisas boas, elas estão para vir. Só que você reclama tanto que você acaba afastando. Então, eu já deixei de conquistar muitas coisas, porque eu reclamo demais. Perdi várias coisas que eu ganhei, que Deus me deu, porque eu reclamei demais. Então, a importância de você ser grata é isso. É você combater a ingratidão. É você parar de reclamar. É você só agradecer. E isso vai atrair coisas boas, tá bom? Então, que Deus abençoe você. E amanhã eu te espero no segundo desafio, que é a pedra mágica. Vamos saber que pedra mágica é essa, tá bom? Se você quer saber, então amanhã eu te espero aqui neste mesmo canal. Beijos e até amanhã. Beijos e até amanhã.